sábado, sabadão em Campinas, tem Palmeiras e Galo, Cláudio Rezende tá na área, um abraço, boa noite, Cláudio. Um abraço, boa noite a você, Cirilo, boa noite a Edu Pans e a todos que nos acompanham na turma do Bate-Bola, graus aqui neste momento em Campinas, tá um ventinho gostoso aqui, mas fez sol, fez calor durante toda a toda a tarde, durante todo o dia desta sexta-feira, Itatiaia chegou o primeiro, estamos aqui no aguardo da delegação do Atlético, que vai desembarcar aqui mais tarde, voo fretado do Galo, vai sair de Confins do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, às oito e quarenta da noite, vai chegar aqui já por volta de nove e quarenta e cinco no aeroporto de Viracopes e aqui dá um trajeto de cerca de vinte minutos até a região central, até onde fica o hotel, onde o Atlético vai ficar hospedado aqui, os jogadores vão se hospedar até o jogo de amanhã, Galo e Palmeiras vai ser a primeira vez, Cirilo e amigos, que o Atlético vai jogar no Brinco de Ouro, que é o estádio do Guarani, aqui de Campinas, contra um time da capital, o Galo até aqui só jogou no Brinco de Ouro contra o Guarani e até tem bom retrospecto por aqui na história, mas já faz um tempinho que o Galo não joga por aqui no Brinco de Ouro, a última vez foi em dois mil e dez, então já tem um tempinho que o Galo não está aqui, não joga nesse estádio que é para um público aí hoje de cerca de vinte mil torcedores, né? Foi o que a polícia militar liberou pra essa partida e os ingressos estão esgotados, esgotados em poucas horas pra torcida do Palmeiras, só restou o campeonato brasileiro para o Palmeiras, né Cirilo? Esse ano, Palmeiras que tem um alto investimento, já saiu da Libertadores, já saiu da Copa do Brasil, um cenário bem diferente do Galo, né? O Galo é o único time hoje brasileiro que está classificado na Libertadores, na Copa do Brasil, os dois torneios nas semifinais e tem também um campeonato brasileiro. Três competições igual ao Galo, só o Corinthians, só que o Corinthians está na Sul-Americana e o Galo está na Libertadores. O treino está rolando neste momento, finalzinho do treino lá na cidade do Galo, nós estamos na apuração aqui, Cirilo, pra gente ter uma noção de time, né? O que que vai fazer o Milito pra esse jogo? Mas com certeza um time diferente daquele de quarta-feira. Não vai ser o time titular que estará em ação amanhã aqui contra o Palmeiras, por quê? Não é só por conta do jogo de quarta-feira, que foi um jogo daqueles, né? Muita emoção, desgaste físico e psicológico de todo mundo, mas já tem outro duelo de mata-mata quarta-feira. De novo na Arena MRV contra o Vasco da Gama, pela Copa do Brasil. Jogo que o Galo tem que ganhar, assim como tinha que ganhar do Fluminense, porque jogando em casa o Galo tem que dar um passo aí, depois decide em São Januário. Então, o que que a gente projeta pra amanhã? Um time alternativo, creio que a ideia vai ser parecida com um dos últimos jogos no Campeonato Brasileiro, contra a Bahia, contra a Bragantino, utilizando alguns titulares, alguns titulares. Por exemplo, o Fausto Vera e o Davidson não podem jogar a Copa do Brasil. Então, possivelmente, vão começar jogando amanhã, porque na quarta eles não poderão jogar. E o Davinho já falou que ele quer a lei do ex. Ele que brilhou na quarta-feira, ele não fez gol contra o Palmeiras ainda na carreira. Ele que foi campeão da Libertadores brasileiro pelo Palmeiras. Então, Davidson, Fausto, Vera e aí pode pintar, quem sabe, um zagueiro, porque nos últimos jogos, ou Alonso jogou, ou Bruno Fux, nessa verdade, nessa situação agora, o Bruno Fux, ele perdeu a condição de titular no último jogo, então deve ser Bruno Fux e mais um. Vai o Alonso, vai o Lianco, porque o Rabelo não tá jogando muito, né? No meu campo, Fausto, Vera coloca o Batalha pra fazer também ali junto com ele, pra reforçar a marcação, não descartaria essa possibilidade. E lá na frente, Davidson, Palácios e mais um. Pode ser o Hulk, se o Hulk vier, pode jogar. Paulinho, se vier, pode jogar. Se não vier nenhum dos dois, se quiser poupar mesmo, aí seria Palácios, Cadu e o Davidson, que foi o ataque que jogou contra o Bragantino. Já vou perguntar ao Edu Panze, a expectativa dele de time e o que ele faria amanhã contra o Palmeiras. Vamos saber informações do Alve Verde, que tem vivido uma espetacular fase no campeonato brasileiro, absolutamente focado na competição, né? Sem outras copas tirando o foco, digamos assim. Rafael Oliva, direto de São Paulo, está conosco. Fala, Rafael. Palmeiras enfrenta o Atlético neste sábado, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, porque o Allianz Parque receberá o show do cantor Eric Clapton. Será a segunda vez no ano em que o Verdão utilizará o estádio do Guarani como sua casa. A primeira foi contra o Cuiabá, quando o time conquistou a vitória por cinco a zero pelo Campeonato Brasileiro. Em campo, a fase do Verdão é muito boa. São quatro vitórias seguidas no Brasileirão, treze gols marcados e nenhum sofrido. A última vitória foi contra o Vasco, por um a zero, em Brasília. Na caça ao líder Botafogo, o Palmeiras tem três pontos a menos do que o adversário carioca. Para o jogo contra o Atlético, o Verdão sofre com muitos desfalques. Suspensos, Zé Rafael e Richard Rios estão fora. A lista de atletas com problemas físicos é a seguinte. Estevam, Marcos Rocha, Mike, Marcelo Lomba, Bruno Rodrigues e Piqueires são os contundidos. Suspenso contra o Vasco, Caio Paulista deve voltar ao time. Ele tem uma séria acusação de agressões após a denúncia feita pela ex-namorada e prestou depoimento à polícia nesta semana. Enquanto a investigação não chega a um veredito, o Palmeiras optou por mantê-lo no elenco. A provável escalação do Verdão para enfrentar o Atlético tem. O Everton no gol, Giai na lateral direita, Gustavo Gomes e Murilo na zaga e Caio Paulista na lateral esquerda. Aníbal Moreno e Fabinho é a dupla de volantes, Maurício, Rafael Veiga, Felipe Anderson e Flaco Lopes no comando do ataque. De São Paulo, Rafael Oliva. Obrigado ao Rafael Oliva. Edu, primeiro que, vamos lá, o Atlético preservando os jogadores, como tá dizendo o Cláudio, o Palmeiras focado, apesar dos problemas, tem jogado muito bem, não tem tomado gol e tem feito muito gol, esse Palmeiras aí é favorito contra o Atlético, né? Sim, sem dúvida. Nesse sentido, nesse cenário, qual o melhor galo pra jogar lá no Brinco de Ouro, que aliás é um fator que pode diminuir um pouquinho esse favoritismo, né? Não é o Palmeiras do Alias, né? É, acho que diminui, mas diminui pouco, porque é o campeonato que o Palmeiras está focado, o único que ele disputa e o campeonato que o Atlético não está focado, né? É o campeonato que o Atlético não tem chance de ser campeão, matemática obviamente tem, mas a gente sabe que não vai, porque tem outras equipes à frente e o Galo tem, teve um jogo de mata-mata muito forte no meio da semana e terá outro, sem dúvida, na sequência, no meio da próxima semana. Nós temos poucas informações, né, em relação à condição física, a parte do atleta que tá mais cansado, outro que tá mais descansado, um jogador que, como gosto de dizer, o Milito, né, tá mais fresco pra pra jogar um jogo desse, não vai ser fácil, o Palmeiras tá brigando pelo título. Eu acho sim, Cirilo, o Milito, ele pode montar a equipe contra o Palmeiras pensando no Vasco. Por que que eu penso dessa maneira? Porque você não vai ter Vera e Davidson contra o Vasco. O Vera tem sido o seu primeiro volante, na vaga do Otávio que você também não vai ter contra o Vasco. Talvez seja interessante jogar quarenta e cinco minutos, sessenta, com batalha nessa função, ainda que o batalha seja um titular, mas pra e se ambientando já com a função ou se reambientando, né, com essa função de primeiro volante, você pode montar a dupla de zaga que você vai encarar o Vasco, porque se você adianta o batalha pra função de primeiro volante contra o Vasco, você vai ter que uma dupla diferente. Então, cê pode começar o jogo contra o Palmeiras com a dupla que cê vai jogar contra o Vasco, pode ser Lianco e Alonso, pode ser Fux e Alonso, eu acredito numa possibilidade, porque o Lianco pode fazer a direita novamente. Então, cara, é jogar contra o Palmeiras pensando sim no Vasco da Gama, pensando em quem vai fazer função diferente contra o Vasco e já se ambientar com essas funções contra o Palmeiras e pensando em descansar. O Paulinho, pelo histórico recente, provavelmente não tem ainda os relacionados, mas a chance de não viajar de novo é muito grande. O Hulk é um cara que gosta de jogar sempre. Então, cê tem que raciocinar, tem que ser inteligente e sempre lembrar, cê tem cinco alterações pra fazer. Se for começar com alguns titulares, cê começa com eles e ali com cinquenta, sessenta minutos ou até mesmo no intervalo, cê já descansa, coloca outros jogadores, tem um reforço pro ataque importante pra esse jogo, que é o Vargas, né? No jogo contra o Bragantino teve o Palácio, teve o Cadu, teve o Davidson, agora tem o Vargas também, que é um jogador importante de muita qualidade que pode ser uma peça fundamental nesse jogo contra o Palmeiras. Vou voltar com o Cláudio Rezende em Campinas, Arana convocado de novo em Rezende. É, e aí o Atlético teve hoje também datas definidas da Libertadores. Com relação a Libertadores, nenhum problema com Arana e com os outros convocados, né? Porque o Galo vem tendo sempre Júnior Alonso, Alain Franco e Vargas também convocados por outras seleções. Agora, a Copa do Brasil é uma preocupação no Atlético, mas vamos trazer aqui as datas da Libertadores. Saíram hoje as datas. Dia vinte e dois de outubro, uma terça-feira, nove e meia da noite, Galo e River, Arena MRV. E na outra terça-feira, dia vinte e nove de outubro, nove e da noite, Monumental de Nunes, na Argentina, são os dois jogos do Galo contra o River. O Atlético está em conversa, o presidente Sérgio Coelho, tem matéria no site tateaisport.com.br dando detalhes, o Atlético tá conversando com a CBF, não é de hoje, porque esse jogo de volta, esse jogo do Atlético aqui na Copa Libertadores, ela impacta no jogo de volta contra o Vasco, porque o Galo quer o jogo dia dezessete contra o Vasco, uma quinta-feira, pra dar tempo do Arana voltar, jogar na terça e voltar pra jogar na quinta, dia dezessete, assim como aconteceu no segundo jogo contra o São Paulo. Agora, como o Galo joga na terça-feira seguinte, dia vinte e dois, contra o River Plate, ele teria aquele problema do brasileiro no fim de semana. Quem joga quinta não joga sábado, quem joga terça seguinte não joga domingo e tem um jogo aí com Fortaleza. Então, o Atlético tentando adequar essa situação, o Galo não abre mão, Cirilo, de jogar quinta-feira, dia dezessete, jogo de volta contra o Vasco, porque senão o time seria prejudicado. Imagina, imagina o Galo numa semifinal da Copa do Brasil, sem poder contar com jogadores de seleção. E o Galo tem quatro jogadores importantes, três deles titulares, Cirilo. É, é o dilema que se tem pra mexer nesse calendário, né? Vi essa matéria mais cedo no site da Itatiaia, comentava mais cedo também no no nosso plantão da cidade com o Eustáquio Ramos, porque o o Edu, assim, qualquer solução ela é problemática, né? Puxar jogo pra data FIFA, antecipar um jogo de uma data que seria normal ali no meio de semana, você puxar ele pro fim de semana, qualquer solução é problemática, porque o calendário é problemático. Não, tem uma solução, né? Qual é? Estaduais. Mudar o calendário. É. Eu falo pra agora, pra esse ano. Atlético e patrocinense não teve problema. Então, pra esse ano, eu não vejo, eu não entendi essa necessidade absurda de fechar exatamente da maneira que foi prevista lá em janeiro, porque aconteceu uma tragédia no Rio Grande do Sul, um adiamento de duas semanas no calendário e outros muitos jogos foram adiados por conta disso, então é complicado você tentar fechar da mesma maneira que você previu lá no ano passado, na verdade, né? O calendário é desenhado lá pra no fim do ano passado. Então, assim, pra que correr com esse calendário? Agora o Galo vai ter que jogar a data FIFA o jogo contra o Grêmio, tem o outro jogo contra o Furacão, Inter e Grêmio com jogos pendentes, enfim, não dá pra tratar com normalidade, algo que não é normal, né? Por conta dos estaduais, são quatro meses quase de campeonato estadual, eu tava falando a primeira fase do estadual, por exemplo, Atlético e Patrocinense, Atlético e Caldense, não tem problema, não tem data FIFA, não tem Copa do Brasil, não tem Copa Libertadores, só se joga o estadual, é uma beleza, dá pra treinar, dá pra descansar. Só domingo e domingo. É, o time inteiro pra jogar o fortíssimo estadual e eu tô falando de Minas Gerais, não, todos os estaduais do Brasil e não adianta só acabar o Mineiro, porque se acaba com o campeonato Mineiro, se muda ou reformula o campeonato Mineiro, muda de data, vai ficar só o Mineiro e os outros vão jogar nas mesmas datas e aí o futebol Mineiro vai ficar prejudicado eh no no país. Cara, a solução de organizar o calendário do futebol brasileiro passa pelos estaduais. Enquanto não entenderem isso, vai continuar todo ano a gente fala a mesma coisa, Cirilo. Todo ano é a mesma pauta aqui na rádio, em outra rádio, em outra TV, nos portais, o o o calendário brasileiro encavalado, jogos em cima de jogos, data FIFA que não é respeitada, porque no Brasil são três meses e meio de campeonato estadual e vai continuar sendo assim enquanto os estaduais forem disputados da maneira que são. Não adianta a gente tá dando murro em ponta de faca, a gente tá enxugando gelo. Eh ano que vem vamos falar disso de novo. Cê pode anota aí ó, anota nesse pedaço de papel que cê tá aí ó. Ano que vem eh dia vinte e sete setembro estaremos falando de calendário do futebol brasileiro que tá prejudicando os clubes. Normal e ninguém tá interessado em resolver o problema. Grande abraço, Rezende, amanhã a partir de cinco horas, né? Tem jornada esportiva, o jogo é seis e meia, Claudio. Estaremos aqui com Caixa, todo o primeiro time do rádio, direto do Brinco de Ouro da Princesa, no bastidores, viu Cirilo? Eu trago a lista dos relacionados do Atlético vai sair daqui a pouco e tem notícia boa no galo, viu? O Otávio iniciou a transição hoje, então o Edu Pan estava tirando do jogo de quarta, sei não, hein? Pode ser que ele apareça, o Otávio, quarta-feira contra o Vasco e o Bernard passou por exame de imagem no joelho, estamos aguardando aí quando o Atlético vai informar se teve lesão ou não no o Bernard saiu machucado contra o Fluminense, viu? Rezende, noticiário completo do galo. Eu falei, falei que o Otávio não pode jogar, ele só não deu de ombros pra mim porque o problema dele é no ombro. Tomara que volte, né? Seria um baita de um reforço. É, é um titularíssimo desse galo. Paulo.